Música Fala povo lindo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer a cidade de Campos do Jordão Que fica aqui no estado de São Paulo Ela fica localizada na Serra da Mantiqueira Então fica ligado no vídeo Não esquece de já chegar deixando o like nesse vídeo Se liga aí, vamos curtir a viagem Campos do Jordão, pessoal, também costuma ser chamada de Suíça Brasileira Isso mais como uma estratégia de marketing por conta da arquitetura Que foi planejada aqui, inspirada na arquitetura suíça Nas construções europeias Muito por conta do clima frio aqui que permeia a cidade Por conta da altitude, Campos do Jordão está a cerca de 1.600 metros acima do meio do mar Então o clima é bastante agradável Caminhar pelas ruas de Campos do Jordão, pelo centro do Capivari É uma maravilha, é uma beleza Então as ruas são bem floridas A estrutura urbana é muito bem organizada A cidade é limpa, tudo bem tranquilo Porém, a cidade é bem turística Então ela é feita para turista Então aqui a dificuldade de locomoção é bem complicada Mas tirando isso, é só curtir e aproveitar aqui a cidade Então vamos logo em direção aqui ao Castelo do Alfajor O Castelo do Alfajor é super indigo aqui para quem vem em Campos do Jordão E gosta de chocolate Então o Campos do Jordão é famoso também pela produção de chocolates artesanais Mas um lugar que eu não tinha visto em quase nenhum blog Na verdade eu não tinha visto em blog nenhum É esse Castelo do Alfajor Que não vende apenas do Alfajor Vende também chocolates artesanais Com preço bem acessível E uma qualidade excelente Então se liga aí E vamos lá conhecer de pertinho aqui o Castelo do Alfajor Vem comigo E vamos lá! É pessoal, hoje seria o dia de a gente andar de teleférico Porém não avisaram para a gente que ele iria estar em manutenção Três dias seguidos inclusive Então a gente resolveu fazer o percurso a pé É uma subida e dá mais ou menos 20 minutos Só que eu estou achando que no ritmo que a gente vai, vai durar uma hora Chegamos povo lindo Depois de 30 anos de caminhada conseguimos chegar Uma pausa rápida para recuperar a energia Tomar aquela água e continuar a viagem aí Fica ligado E aí amor, o que é que não pode faltar na mochila de um viajante? E a garrafinha d'água que a minha já está vazia Isso aqui a gente comprou na Daiso Porta-máscara Cabe certinho a máscara Obviamente máscara né Para recuo E a carteira celular está aqui Perfeito Entrando agora a gente aqui no morro É no parque do elefante Então fica ligado aí Para ver se realmente vale a pena conhecer A entrada é gratuita Porém tem a questão da minha foto que é tirada na entrada Fica ligado aí que daqui a pouquinho explicamos mais Fica ligado Fica ligado aí O parque dos elefantes é o seguinte pessoal A gente não precisa pagar para entrar Só que eles tiram a foto da gente E a gente tem a opção de comprar ela depois No final E essa foto tem um valor de 10 reais E o parque é muito pequeno Acaba muito rápido O passeio Então assim Se você só entrar e não pegar a foto né Eu acho que vale a pena Já está aqui em cima mesmo Mas se for para pagar Eu acho que não vale tanto a pena Porque é muito pequeno e é muito rápido Agora o mirante que é de frente Não paga nada para entrar É muito bonita a vista Eu vou filmar agora Jorge Zató Vem comigo aqui conferir a vista do morro do elefante Existem duas possibilidades para conferir aqui Para chegar até aqui na verdade né Um é de teleférico Que hoje está fechado Tem manutenção E a outra É você vir Ou a pé Ou de carro Para quem vem de carro Alugado Ou carro próprio Então fica mais fácil né Então o morro do elefante O nome é por conta que Aqui visto de longe Lembra o contorno da tromba Do elefante Se liga nas imagens Vamos curtir um pouquinho Pessoal Hoje o teleférico estava de manutenção Mas até que a gente conseguiu Fazer uma foto bem legal aqui no mirante Agora para descer Todo santo ajuda né A parte boa foi que A gente não pagou nada Porque para subir de teleférico É 40 reais E não tem nem encada Por pessoa Por pessoa 40 por pessoa E não tem nem encada Só idoso Então Consegue o baile e desce Só cuidar com os carros Ah E pode subir Que é tranquilo É seguro Não tem nenhum perigo Só se prepara para andar 30 minutos Subindo ladeira Mas agora Só subindo É 30 minutos Só descendo Não tem Nem um plano Uma área plena Chegamos ao final Descemos a ladeira Gastamos menos de 30 minutos E aqui ó É um centro De cativaria Ali tem o parque Tem o bondinho O bondinho não faz nada Tem o teleférico O pedalinho E tem o trem Mas não é isso aí Isso aí é 30 reais Vem Tem aquele cavalo lindo ali Que fica na rotatória Excelente É lindo esse cavalo Então é isso povo lindo Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje Lembra de se inscrever No canal Curtir Comentar Compartilhar com os coleguinhas E lembrem-se Continuem explorando Pois a aventura Está lá fora Esperando por você Até a próxima Tchau 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 Tchau